E aí, pessoal! Beleza? Tudo bom? Olha aí, ó, aqui de novo. Gastão Grace Filho. É o cara que a gente vai falar hoje. E quem que vai me ajudar? Lógico, o Fábio, né? Ele tem um negócio aí no computador dele, meu amigo, que você nem tem ideia. Entendeu? E convida ele para um seminário aí, para um workshop, cara. Você não tem ideia de como você vai aprender a tua turma aí. Vamos adorar, tá? O negócio aí com o vídeo PDF, você sai daí sabendo tudo, entendeu? Sobre a história do jiu-jitsu. O cara é um profissional mesmo. Então, a proposta desse vídeo de hoje, eu vou falar um abraço ao meu filho, que, dos cinco irmãos Grace, é o terceiro, né? Das obras do Gastão. E o Fábio aqui, mais uma vez, eu vou falar um pouquinho dele. Fala, Fábio. Fala, Sandro. Obrigado aí, mais uma vez. Vamos falar... A gente está nessa série aí, buscando falar um pouquinho mais sobre os irmãos Grace, né? Da primeira geração. Alguns que são pouquíssimos falados, como é o caso do Gastão Grace Filho. A gente pode falar do Gastão Grace Filho, algumas coisas pontuais. Até porque, dentre os irmãos, ele foi o único irmão que não se propôs a fazer, por exemplo, desafios de Vale Tudo. Nós não temos registros, pelo menos, de lutas que ele esteve participando, enfim, de Vale Tudo, daqueles desafios contra outras modalidades. O Gastão Grace Filho, realmente, desde o início, ele focou naquele programa ortodoxo da Academia Grace e dá voltado para a defesa pessoal. É importante a gente não confundir, como tem vários sites aí, inclusive um americano muito famoso, que confunde um pouco da história do Gastão Grace Pai com ele, que é o Gastão Grace Filho, como o Sandro já falou. Na ordem, seria o Carlos, Osvaldo e Gastão Grace Filho. A gente pode começar falando, então, que o Gastão Grace teve uma participação muito tímida no Rio de Janeiro. A gente não tem quase registro nenhum dele tanto ajudando na Academia Grace no Rio de Janeiro. Ele é nascido em 1906, ele era um pouquinho mais velho que o Jorge. Quer dizer, apesar de ele ter idade suficiente para participar de Vale Tudo, ele buscou outro caminho. E ele chegou em São Paulo. Na época, ele já viu que São Paulo tinha realmente uma demanda de alunos para o jiu-jitsu. Nós já tínhamos aqui um cenário em São Paulo que era movido através do Jaumore, na época. Já tinha a família ONU, enfim. E ele viu ali uma possibilidade de estar montando uma academia em São Paulo. Ele chegou aqui em São Paulo em 1936. Ele tinha já por volta de 30 anos. E ele chegando aqui, ele já abriu logo uma academia ali na Alameda Barros, que é uma região central ali da Santa Cecília, em São Paulo. Uma coisa interessante a gente notar é que logo em 1937, quer dizer, um ano depois que ele estava aqui em São Paulo, o Gastão Gracifílio, ele deu aulas de jiu-jitsu no antigo DOPS, que era Departamento de Ordem Política Social. O DOPS foi um órgão muito temido e polêmico durante a fase da ditadura aqui no Brasil, porque realmente, como o nome diz, um departamento de ordem política social, ele era um órgão que tinha como função assegurar a disciplina e a ordem militar aí no país. Então, era uma polícia específica para repreender, por exemplo, movimentos comunistas, esse tipo de coisa. E, em 1937, o Gastão Gracifílio chegou a dar aula para esse pessoal do DOPS. De 1938 até 1941, o Gastão Gracifílio deu aulas de jiu-jitsu na Escola Superior de Educação Física do Estado de São Paulo. Inclusive, foi a primeira escola civil de educação física do Brasil. Então, de 1938 até 1941, ele fez parte do quadro de professores lá, que é uma coisa muito importante. Quer dizer, o jiu-jitsu já é inserido na primeira escola de educação física do Brasil. O Gastão Gracifílio, quem treinava na academia dele, já sabia que iria ver realmente aquele programa de aulas, de 36 aulas, desenvolvido pela Academia Gracifílio do Rio de Janeiro, por Carlos, lá, junto com o Hélio, enfim, com o Jorge, que era aquele programa de defesa pessoal. Ele era muito ortodoxo em relação a isso. Em 1956, o Gastão Gracifílio trouxe o Pedro Emetério para São Paulo. O Pedro Emetério, que, então, tinha sido descoberto, entre aspas, pelo Carlos Gracifílio em Fortaleza, por volta de 1941. Então, o Pedro Emetério se aperfeiçoou no jiu-jitsu, montou a academia lá em Fortaleza durante um tempo, veio para o Rio de Janeiro e, assim que ele veio para cá, recebeu o convite para ajudar o Gastão Gracifílio aqui na Academia de São Paulo. O Gastão Gracifílio também tinha dois filhos. Nessa época, ele achou que o Pedro Emetério já tinha uma experiência maior, que poderia auxiliar ele. Inclusive, a Academia do Gastão passou por diversos endereços aqui em São Paulo. Primeiro começou na Santa Cecília, depois foi para a Rua Dom José, no centro. Depois foi para a Avenida São João, que é uma avenida muito famosa aqui em São Paulo. Logo depois, na Avenida 9 de Julho, no antigo Instituto Jaguaribe. Rua da Consolação. E, finalmente, na Cidade de Jardim. Na Cidade de Jardim, ele ficou muitos anos lá. Inclusive, nessa academia da Cidade de Jardim, ele já não contava mais com a ajuda do grande mestre Pedro Emetério. O mestre Pedro Emetério acabou depois montando a academia própria na Rua 9 de Julho. E nessa academia do Gastão Gracifílio, lá da Cidade de Jardim, ficou, então, o Gastão Gracifílio e o filho dele, que era o Gastão Gracifílio Neto. Os dois davam aula lá. Ficaram durante muito tempo nesse endereço da Cidade de Jardim. E uma coisa muito curiosa também, eu tive a oportunidade de entrevistar duas vezes um aluno direto do Gastão Gracifílio, que hoje o mestre Armando Restani, que mora em São Paulo, lá na região central também. O mestre Armando Restani, ele treinou nessa academia na Avenida Cidade de Jardim. Treinou diretamente com o Gastão Gracifílio e Gastão Gracifílio Neto. Foi um dos professores também dessa academia da Cidade de Jardim. Então, ele hoje é praticamente o último que mantém esse legado do professor Gastão Gracifílio. Essa academia, inclusive, durante muitos anos já ficou aberta. Acabou sendo depois montado pelo próprio Gastão Gracifílio Neto uma academia de tiro. Vamos fechar a academia de jiu-jitsu. O Gastão Gracifílio Neto, uma época, montou uma academia ali na Manoel da Nóbrega, mas acabou fechando também depois de um tempo. E eles montaram, onde era a academia Gracifílio do Gastão, ali na cidade de Jardim, eles montaram uma escola de tiro que foi fechada, se não me engano, na década de 90. Então, esse é um resumo da história do Gastão Gracifílio. Como eu falei, ele é um cara que se dedicou muito a essa questão de ensinar. Esteve muito junto na década de 60, 50, no final da década de 50, com o professor Pedro Emeterio. E essa foi a obra, então, do Gastão Gracifílio. Então, é isso aí. Então, pessoal, esse é mais um dos cinco irmãos Gracifílio. Que dentro da, digamos assim, da federação, da constituição de Gracifílio Jiu-Jitsu, são os cinco irmãos que receberam a faixa vermelha décimo grau. Eventualmente nem vida, porque o Oswaldo, acho que faleceu antes dessa honraria. Mas em memória e tal, esses são aqueles que você conhece e que tanto fala. O que eu vou falar? Tem até uma foto, desculpa, tem até uma foto depois que eu vou ver se eu consigo achar, onde justamente tem o mestre Gastão Gracifílio, né? De faixa vermelha também, aqui numa... Eu acho que é o dia que ele recebe, inclusive, né? O que eu queria falar é o seguinte. Eu tenho aqui, no material que não é de minha autoria, que é do Rorion Grace, que aparece uma entrevista do Gastão, ele já velho, em vídeo, né? Então, sei lá, dá uma cutucada lá no Rorion, vocês que gostam disso, para ele liberar esses materiais aí, entendeu? Todo mundo quer ver, eu quero ver, vocês querem ver também. Então, eu sei que tem, e eles têm muito material, né? Quem sabe um dia saia aí nesses documentários prometidos, de Netflix, ou seja aí o canal que possa aparecer aí, sim. A gente se propôs a tocar-se na aventura pelo Jiu-Jitsu, com mais episódios. Vamos ter que falar, obviamente, a gente... É difícil falar em pouco tempo, você vê, né? Os dois aqui que tiveram menos importância que os outros três, já é extenso. Agora que eu ia falar do LB, teria que falar vários dias seguidos, né? O Carlos, o Hélio, o Jorge. Mas a gente vai tentar, a gente promete que a gente vai tentar fazer um negócio bacana, então, não sei se será aí nos próximos vídeos, não sei qual a sequência, se vai dar. Vai ser nada, vou cortar. Tá bom? Obrigado. É isso aí, pessoal. Curte aí e espalha. Isso aí, Sérgio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.